Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso quarteto, que hoje está numa promoção, Estela, 50%. Aqui, temos nós dois aqui, que o importante não é a quantidade, é a qualidade. Temos a Estela aqui, que é uma querida, estou brincando. A Elane e a Nube são pessoas perfeitas. Elas não puderam vir hoje porque estão gravando novos conteúdos, sabia disso? Exatamente. Lançamentos, MBA, novas turmas aí no jurídico, a Elane está gravando aí uns vídeos excelentes, eu acompanhei um pouquinho, os MBAs estão fantásticos, os masterclasses, o pessoal que pode conferir as pós aí, estão muito boas. Então, um beijão para a Nube e um beijão para a Elane, não é isso? Exatamente. E olha, já de antemão, a gente deixa aqui um recado. Miguel, a gente vai falar sobre um assunto super importante, está com dúvida, e-mail para a Elane e e-mail para a Nube. Então, a gente está dividindo hoje o trabalho, é sobre isso. Exatamente. Qual tema? O nosso tema de hoje é como se tornar um profissional diferenciado. Muito bom, profissional. E aí, Miguel? Eu estava lá estudando porque o estudante que está em casa acha que a gente já está pronto, formado, não precisa de fazer mais nada. Ninguém, ninguém. Exato, nada disso. Certo, tem que sempre continuar faminto por conhecimento e tolo. Estive de óbvio a dizer isso. Exatamente. Todo mundo tem algo para ensinar, algo para aprender, algo para verificar. Então, a gente aprende no ônibus, ou nas pessoas, no shopping. O profissional tem que ser curioso, não é isso, Estela? Olha, aprendi tanto quando andava de trem ainda lá no Rio de Janeiro, porque você, o corpo também te ajuda a aprender a disposição das pessoas naquele vagão, te ajuda a compreender como as pessoas são, da onde elas vieram. Contrarei até as lindas físicas. O transporte público faz muito isso, Miguel. E aí, Miguel, o primeiro ponto que eu trago para a gente conversar aqui, como se tornar um profissional diferenciado, são as habilidades interpessoais de comunicação. Extremamente importante. Porque o profissional não é só as habilidades técnicas. Isso é uma parte. Saber programar, saber lá os teóricos da educação, isso é muito importante. Saber as ferramentas de gestão, ou mesmo as leis da Nubia. As leis, aquelas leis tudo, o direito lunar, que a Nubia sabe muito bem, certo? São muito bons, mas também tem o quê? As habilidades comportamentais. E isso faz o profissional. É o comportamento. E hoje em dia, Estela, eu sei disso, eu sempre falo isso, até repetiu, mas qualquer profissão, o cara vai resolver problemas. Como você, como professora, você não resolve o problema o tempo todo? Tempo todo. Nubia, o tempo todo resolvendo problemas? Elaine, o tempo todo resolvendo problemas. Então, o cara tem que ser um resolvedor de problemas em qualquer área para ele estar preparado para as profissões que existem hoje, mas para muitas que serão inventadas. E aí, a pessoa só consegue resolver problemas de uma única forma. O que é? Tendo empatia. Se colocando no lugar do outro. Vendo a visão, tendo a visão do outro. Eu não consigo resolver o problema da Estela se eu não se colocar no lugar dela, não sei o que ela sente, o que ela precisa. Então, isso é muito voltado na área de TI e em todas as outras áreas. Não é isso, Estela? E aí, Miguel, tem uma coisa importante que você falou da questão da empatia, e eu vou trazer aqui as ferramentas da comunicação. porque não é só me colocar no seu lugar, mas é saber te ouvir. Exatamente. Hoje, a gente tem... Muitas das vezes, a gente está ali ouvindo para responder, mas eu não tenho que ouvir para responder, eu tenho que ouvir para entender. Então, qual é a questão que está sendo trazida? E a partir do olhar da comunicação, que é ouvir o que o outro está dizendo, eu posso, sim, me colocar no lugar dele. Porque eu vou entender de onde ele está falando. É isso que você quer dizer? Exatamente. E na sala de aula, como é que você faz? Os seus alunos todos são iguais ou são diferentes? Se uma máquina, eu trataria todo mundo como igual. Isso mesmo. Mas eu não sou uma máquina, eu sou uma professora, que estou lá na minha escola com 45 alunos, 45 alunos diferentes. Mas, Estela, todos eles estão na mesma escola, estão. Estão na mesma sala de aula, estão tendo os mesmos conteúdos, mas eles aprendem de formas diferentes, eles possuem normas e valores diferenciados, eles vivenciam culturas diferentes, né? E ali a gente vai tentar chegar a um objetivo comum, que eu trabalho com formação de professores. Sou professora que forma professor. Mas eu preciso fazer uma comunicação que chegue a todos. Então, eu falo que eu sou responsável hoje, Miguel, pelo que eu falo e pelo que o outro compreende. O meu papel hoje é esse. E quando eu escuto, eu escuto não para responder, mas para compreender. Será que ele quer uma resposta? Às vezes eu quero um abraço quentinho. Exatamente. Às vezes eu afeto, o afeto é muito importante. E isso é um dos motivos que a IA nunca vai substituir a Estela e nem nenhum dos professores. Que a IA nunca vai substituir a Núbia, nem nenhum dos advogados. Que a IA nunca vai substituir a Elaine, nem nenhum dos gestores. Dublador não vai perder o emprego para a IA, porque ela faz a capacidade analítica. A Núbia, Estela e a Elaine são muito inteligentes. Mas junta nós quatro aqui. Junta nós quatro. A IA vai ganhar a gente na capacidade analítica. Mas as habilidades comportamentais, para você ser um profissional diferenciado, perfeito? A IA não faz isso. Não faz. Mas tem algo que ela pode nos ajudar, que é um outro ponto, que é o ponto da proatividade. Sim, ela otimiza tempo. Ela otimiza meu tempo. Mas eu preciso saber perguntar para ela, não, Miguel? Com certeza. Tem que saber perguntar. É uma arte da vida, uma habilidade também. Sim, sim. Certo? Às vezes você está recebendo a resposta errada, porque você não sabe perguntar. Se eu chego para a Estela e pergunto uma coisa, ela vai responder uma coisa. Posso te fazer uma pergunta? Vai dizer sim. Aí eu vou fazer a pergunta e já fiz uma. Não sei perguntar. Então, proatividade e autonomia. Isso são duas características esperadas dos profissionais atualmente. Então, quando a gente fala de proatividade, eu não estou dizendo que você tem que fazer sozinho, não. Não. Mas tem que tomar iniciativa. Isso aí. É a iniciativa, mas eu tenho que aprender a delegar questões. Eu tenho que aprender a trabalhar em grupo. E eu tenho que saber perguntar. E aí, sim, eu posso ser um indivíduo mais autônomo. Não, não, Miguel? Exatamente. A proatividade é você colocar a mão na massa sem ter medo de errar. Certo? Uma coisa. Não tem que ter medo. Você tem que encarar a vida sem medo. Parar de reclamar dos seus problemas e encarar a vida. Isso que funciona. Né? Você não vai ficar reclamando, reclamando, reclamando. Não. Você vai falar e vai resolver. Perfeito? Eu conheço tanta gente que só reclama. Reclamar não dá em nada. Você acaba virando uma pessoa chata. É. É melhor você resolver. A gente também reclama pra caraca, às vezes. Só, só. Mas a gente tenta resolver os problemas na maior parte do possível. Na maior parte do tempo. A gente tem uma parceria que funciona exatamente assim, gente. Se um tá reclamando demais, o outro vai lá de forma objetiva. Olha, vamos resolver dessa forma? Isso dá pra fazer assim. Então, tu, ó. Para de reclamar e bora. Vamos embora. Vamos conseguir. Vamos melhorar e tal. Porque reclamar não vai dar em nada. Não é isso? E assim, uma coisa importante que você colocou também é que o profissional diferenciado é aquele que vai escolher um diferencial pra ele fazer. Qual o diferencial dele? Tem que se descobrir. Não precisa nem ser melhor do que os outros, não. Só precisa fazer algo diferente. Pra você ser diferenciado, você não pode fazer o que todo mundo faz. O caminho que deu certo pra Estela talvez não dê certo pra você. Então, você tem que trilhar os seus próprios caminhos com os seus desafios. Cada um encarra os desafios, né? Cada um... Já dizia a música dos Titãs, né? Que eu não posso cantar senão eu vou cobrar direitos autorais. Exato. É, mas cada um tem os seus desafios na vida pra enfrentar, perfeito? Alguns dos obstáculos e tem que encontrar o seu diferencial. O que é que você é bom? Você tem que pensar assim, eu sou bom em fazer tal coisa. Ninguém faz tal coisa melhor do que você. Então, faça aquilo que você vai conseguir o seu destaque, vai conseguir ser diferenciado. Tem que encontrar o seu talento, o seu porquê, não é? Gostei disso, o seu porquê. E aí eu traria um outro ponto que é a mentalidade de crescimento. Mindset em crescimento. Tem o mindset fixo, que é aquela pessoa que acha que as habilidades que ela tem nasceu com ela, ela nunca vai conseguir progredir. Por exemplo, ela acha que a criatividade é de quando ela nasceu e não tem como melhorar. Ela acha que o poder dela de inovação é o que ela nasceu e não tem como melhorar. Empatia, ela vai ser sempre antipática, certo? Não vai poder melhorar. Mas aí, se ela é antipática, ela já bateu lá no nosso primeiro tema lá, que era as relações interpessoais. Não tem, não tem. Mas então, o mindset fixo, ele prende a pessoa. Não deixe a pessoa evoluir. Já o mindset de crescimento, que é o real, todo mundo pode desenvolver as habilidades comportamentais. Assim como as habilidades técnicas, as habilidades comportamentais também podem ser desenvolvidas. Certo. Essa mentalidade de ter crescimento, de você pensar em coisas novas. Quer ver? Ajudar as pessoas. A melhor forma de desenvolver habilidades. Você ajudar as pessoas. Fazer projetos extensionistas, ajudando os outros. Fazer caridade, dar aula em igreja. Isso você consegue. Os maiores beneficiados é a pessoa que está ajudando. É interessante que na educação, a gente fala que para você fazer uma boa aprendizagem, aprendizagem significativa, é quando eu partilho e ensino. Então, quando eu estou ensinando, eu estou aprendendo muito mais. E a partir dessa questão... Isso é comprovado. Isso é comprovado. A gente tem vários teóricos que falam disso. Então, quando a gente está falando aqui de aumentar essa sua mentalidade, que eu acho que é um dispositivo que veio junto com a pós-pandemia, que a gente ficou recluso, que a gente não sabia o que ia acontecer. Nós sobrevivemos a uma pandemia. E, a partir disso, a gente vai precisar desenvolver mentalidades de crescimento. E quando eu falo da mentalidade de crescimento, Miguel, vou falar aqui um pouco do meu momento agora. Pós-pandemia, o que eu comecei a fazer? Poxa, eu sempre quis fazer um curso de biblioterapia. Então, eu encontrei um tempo que eu estou fazendo o meu curso. Ah, eu queria participar de um clube da leitura feminina. Participei de um clube. E isso tudo amplia o meu crescimento, não só como coordenadora de curso, mas como pessoa, como cidadã. Não é? Esse caminho. É extremamente importante, sim. Não é só seguir o seu caminho, não é só fazer aquilo para alcançar o seu objetivo. Fazer coisas também para distrair sua mente, para permitir você evoluir, para permitir você relaxar, fazer o que você gosta. O pessoal diz, né? Se você fizer o que você gosta, você nunca vai ter que trabalhar para fazer o que você gosta. Exatamente. Claro que tem dias que a gente faz o que a gente não gosta no trabalho. E isso faz parte da vida adulta. Faz parte. A gente tem que fazer muito tempo. Não é, gente? Quem é em casa que gosta de todo dia ficar lavando louça, botando roupa na máquina, não é bem isso? Eu não gosto. Eu não gosto de ficar todo dia fazendo isso, não. Mas não tem que fazer isso. Não é? Mas a gente faz. Até para ganhar um tempo mais juntos lá, o casal, se divertir. Então a gente faz. Porque as tarefas cotidianas não são tarefas. Mas eu gosto de lavar louça, eu acho interessante. Você faz a terapia? Faço terapia, eu fico limpando. Na pia, maravilhoso. E tem um perfil que eu sigo que é esse. Ter a pia como terapia. Ó, fica aí a dica. Vale super a pena. Você vê a história das outras pessoas, amplia o seu crescimento, amplia a minha mentalidade. E sabe o que me ajuda? Quando eu vejo a história da outra pessoa, resolver problemas. Porque eu olho como ela resolveu o problema dela e penso, como é que eu resolverei o meu? Meu filho me ajuda muito a resolver problemas. Ele deixa um monte de louça, eu tenho que lavar, faço terapia. Entendi. Eu resolvo o problema. Mas pensa bem, você vai começar pelos copos, pelos garfos, tem gente que diz que tem toda uma lógica. É difícil, né? Você vai pelo que tem hoje. Tem gente que acha que o garfo é casado com a faca, com a colher. Tem umas teorias dessas também. Eu coloco o que, né? Eu começo por onde dá para começar, que eu acho que é o mais importante. Então, Miguel, que palavras finais você traria para quem está querendo ser um profissional diferenciado hoje, pensando na questão da TI? Então, quem quer ser um profissional diferenciado, não só na TI, mas em todas as áreas, estabeleça uma meta para você, uma meta pessoal, uma meta sua. Ninguém precisa saber da sua meta, você estabeleça a sua meta. E aí, quando tiver um dia de sol, perfeito? Um dia de sol, você estiver bem, estiver animado, no trabalho, todo mundo estiver te amando, corra para caramba para sair. Dê um salto, vai correndo, pá! Quando tiver chuvoso, aquele dia mais triste, porque a gente tem momentos, a gente são pessoas, né? A gente não é máquina, a gente tem sentimentos também. Isso aí. A gente está jateado com uma coisa, com a outra. uma xícara de chocolate quentinho, às vezes o time de futebol perdeu, um pacotão de pipoca. Perfeito e tal. Então, a gente está triste. Nesse dia, dá pelo menos um passo em direção ao seu objetivo, mas nunca deixe de ter foco no seu objetivo. Opa, isso é importante. Pense no que você pode ser diferente. Pense no que você pode mudar o mundo, o que você pode ajudar as pessoas. Que nem precisa ser melhor, não precisa ser melhor do que você. Eu não faço competição com você e não faço competição com ninguém. Eu só faço competição comigo mesmo. Eu tenho que ser melhor do que ontem, né? Tem que melhorar eu. Eu não posso me espelhar na Estela, na Nube e na Laine. Vocês perceberam que ele não falou do ATI, ele falou de todas as áreas. Você falou isso para a área de educação, para a área de gestão, para a área do jurídico. Então, ou seja, seja o que é a sua melhor performance. A melhor performance. Se compara você com você. Isso. O que vale para outra pessoa, não vale para você. Isso aí. Então, ó, pense nas suas habilidades, no que eu sou bom, o que eu preciso ainda desenvolver, olhando o mercado de trabalho, olhando o que se pede hoje para eu entrar de modo profissional, e aí você vai desenvolver suas competências. Recorra sempre a outras histórias para poder ser mais resolutivo e criativo porque hoje se espera que sejamos criativos. A IA está aí para nos ajudar, mas ela não é tão criativa. Ela não tem essa sensibilidade que a gente espera de vocês. Ela vai analisar dados, vai trabalhar com dados. Quem bota os dados lá são seres humanos. A decisão é sempre do profissional humano. A IA pode fazer lá várias análises, mas o juiz tem que tomar a decisão porque cada caso é diferente. O professor tem que tomar a decisão. Não dá para o MAIAR dar aula para os alunos. Que formação humana eles vão ter? A formação, principalmente a pedagógica, é a humanidade. Isso mesmo. Como é que você vai dar uma humanidade com inteligência artificial? Já fica um paradoxo isso aí. Exatamente. E aí, pessoal, estamos chegando aqui na nossa reta final. Eu quero deixar um recado para vocês, vocês perceberem que eu estou resfriado. Então, olha, gente, vacina, hein? É para tomar. Mesmo tomando, fica aí assim. E eu queria mandar um beijo depois para as pessoas. Ah, então manda. Vamos lá. Vamos anotar. Um beijo para a Linda Rocha. Conhece a Linda Rocha? Isso, conheço. Que sempre assiste os nossos vídeos. Fantástica. Mandar também um beijo para o pessoal aqui da ouvidoria aqui atrás. Eu não sei se dá para filmar eles. É maravilhoso. Mas eles são maravilhosos. Inclusive, quando chega a queixa com o meu nome, eles botam o nome da Nubia. Eles são fantásticos. Nubia, anotei isso daqui agora aqui, amiga. Mandar um beijo para a Elayne, que está lá gravando. E a Nubia também. E, pessoal, dúvidas, já sabe. Vai lá, abre um protocolo, manda para a gente. Entra dentro da disciplina, lá na sala de doutoria. Converse com o professor. O professor adora conversar com as pessoas. O professor gosta, gente. A gente gosta de mensagens, gente. É isso. Abraço quentinhos para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até uma próxima oportunidade.